Ah, eles querem acabar comigo! Não! Não, não! Meu Deus do céu! Não, não, não! Eu tenho que pegar eles! Eu tenho que pegar eles! Venham cá! Venham! Venham! Não! Não! Ai, quase me congela! Vem cá, vem! Lutem com um homem! Lute aqui comigo! Não, não! Meu Deus! Pega! Pega! Pega aqui! Não, 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 não! Toma aqui, ó! Toma aqui! Tome, bicho rindo! Tome aqui, sua raposa estranha do gelo! Tome aqui! Tome! Tome aqui! Morre! Morre, raposazinha feia! Não, cara! Por que você foge? Ele quer me congelar! Ele quer me congelar! Vem cá, raposinha feia! Vem cá! Vem! Cadê você? Tome coragem! Não! Não! Ele me congelou! Ele me congelou! Sai do gelo! Sai! Tome aqui! Não, 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 não! Sai de trás de mim! Acho feio! Cadê ele? Não! Ei! Ei! Meu Deus do céu! Ele está tentando me congelar e estou na beira do abismo! Tenho que voltar! Tenho que voltar! Cadê eles? Nossa, só ficou um! Quase congelou! Não, não ficou só um não! Acho que tem dois aqui! Vou correr daqui! Tenho que ir embora daqui antes que eu morra! Não! Vem! Lute comigo! Lute aqui em terra! Por que você foge? Não, 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 não! Vai ser só para me congelar! Tem outro aqui! Vem cá, vem! Está encurraladinho aí dentro, tá? Está encurralado? Não deu para entrar! Não dá para entrar! Vou pegar você! Vou pegar você! Não, tente me congelar não! Tenta me congelar aqui agora! Me congela aqui dentro! Vem! Não! Não! Quase! Tome! Morreu! Morreu um! Venha cá! Me congela aqui dentro! Vem! Me congela aqui dentro! Ah, aí você foge, né? Aí você foge! Vou ver... Cadê eles? Não, 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 não! Não, não! Ei! Meu Deus do céu! Vem cá! Desce aqui! Isso! Tome! Tome! Tome aqui! Não, não! Abismo, não! Abismo, não! Que déjà vu, cara! Que déjà vu! Não! Pro abismo, não! Tome aqui! Tome! Morre, 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 morre! Não, não posso deixar esse aqui voar! Não, 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 não! Venha cá, vem! Venha cá! Não voe, não! Preciso correr! Não posso ficar parado! Se eu ficar parado, eles vão me congelar! E se eles me congelarem totalmente, eles podem me quebrar em pedacinhos! Meu Deus do céu! Foi por muito pouco! Pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Tenho que fugir dessas criaturas! Ajuda aqui, minha filha! Me ajuda! Não, 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 não! Morre! Morre! Isso! Tá quase! Quase morrendo! Isso! Ha ha! Morreu mais um! Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? Só falta esse aqui! Ei! Para de jogar gelo em mim! Nossa! Ele solta um ar muito gelado! Vem cá! Desce aqui! Desce! Desce aqui! Para de ser medroso! Desce aqui! Desce aqui, raposinha! Pra eu dar seu fim! Desce aqui! Isso! Vem! Vem! Eu sou um dominos da extinção! Tome! Você vai morrer! Não, 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 não! Venha cá! Ah, por que você só vai para abismos? Nossa! Ele se distraiu! Ele se distraiu! É minha chance de ir embora! Não! Ele está jogando gelo em mim de novo! Não, 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 não! Preciso fugir! Preciso fugir! Deixa eu ver se essa criatura está me perseguindo! Ele parou de me perseguir! Ele parou! Ele me deixou de ir embora! Não! Tem mais aqui! Tome! Eles estão me perseguindo! Eles estão por toda parte! Ai! Não, não! Por aqui não dá para fugir! Por aqui não dá para fugir! Tem que descer! Eu tenho que sair dessa região do gelo! Tome aqui, ó! Sai! Ai! Nossa! Tem muitos aqui, cara! Vou tentar passar batido! Eu vou passar batido! Licença! Dá licença! Para me sair dessa região de gelo vai ser muito difícil! Eu vou para... Não sei para qual direção eu vou! Tenho que ir para o outro lado dessas montanhas para ver! Porque aqui o que eu vejo é só gelo! Ele está vindo! Será que está vindo atrás de mim outro? Ai, meu Deus do céu! Tem mais um ali! Tem mais um ali! Eu tenho que ir para cá! Eu acho que... Por aqui eu encontro a saída! Eu acho que aqui é a saída! Não! Não! Isso! É a saída! Ufa! Sair do gelo! Sair do gelo! Nossa! Esses portais são bem miragens! Mas consegui! Consegui encontrar! Ufa! Mas eu não estou em um dos melhores locais não! Tenho que me afastar bastante desse gelo! Sair do gelo! E se não é um dos melhores locais! Que lugar! Esquisito! Parece... Sangue! Meu Deus do céu! Não! 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 dragões corruptos. Tome aqui. Não, 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 não. Tome. Vem cá. Tome aqui, ó. Não. Eu tô pegando fogo. Eu tô virando um churrasqueiro. Tome aqui, ó. Meu Deus do céu, Berg. Corre, Berg. Corre, Berg. Acaba com esses dragões, Berg. Não. É difícil acertá-los. Já que eles ficam bem no alto. Pare de pegar fogo. Pare de pegar fogo. Vem aqui agora. Isso. Tome aqui. Tome. Ai, eu tô virando um churrasco. Toma aqui, seus dragões. Toma aqui, ó. Deixem de ser feios. Vem cá. Lute com o homem. Lute em terra. Tome. Tome aqui. Tome. Morre, dragões. Morram. 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 Ai, 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 ai. Eu tô virando um churrasco. Corre, corre, Berg. Corre, Berg. Meu Deus do céu. Não. Não. Tome. Não, não. Morram. Meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Tô virando um churrasco. Não, velho. Não, 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 isso, desviei, tome, tome aqui, tome aqui, não quero virar churrasquinho de dragões, cara, não quero, não, quero, não, tome, coisas horrendas, feiosas, tinha que, tinha que acontecer isso, não pode entrar em locais assim, cara, não pode, não pode entrar em lugar assim desprevenido. Eu entrei porque eu quis, agora eu estou sofrendo as consequências. Ai, 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 meu Deus do céu. Não. Tome, tome. Tome aqui. Ei. Ah, vocês não morrem, né? Não morrem. Não. Não. Não quero virar churrasquinho de dragão, não. Eu não quero, não posso. Ei. Toma. Tome aqui. Seus corruptos. Eu não sei como é que vocês voam com essas asas furadas. Uh, desviei. Ah, que dibre. Ei. Uh. Vamos lá, vamos lá. Tome. Ei. Toma aqui. Toma. Ha, ha. Vocês são bons? Vocês são bons? Não são, não. Na verdade, vocês podem até ser bons, mas não são melhores que eu. Ha, ha. Vem, vem, vem. Toma. Ai, eu estou muito ferido, cara. Eu estou muito ferido. Eu estou muito ferido já. Já estou muito ferido. Ai, 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 meu Deus do céu. Esses dragões não morrem, cara. Não morrem. Não, Berg. Não, Berg. Eu estou morrendo, Berg. Ei. Não. Cansei. Minha estamina. Minha estamina. Eu preciso. Eu preciso me recuperar. Eles estão me matando. Eu estou morrendo. Não. Morre, dragão. Morre, dragão feio. Meu Deus. Eu estou cansado. Eu estou cansado. Eu não resisto mais. Eu não resisto mais. Morre. Esses dragões. Não morre. Não. Morre. Não, 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 não. Eu preciso fugir. Eu preciso fugir. Eu preciso fugir. Ai. Não. Morre, dragões. Morre, dragões. Ai. Não. Nossa. Tem indôminos aqui. Nossa. Chegou a ajuda. Ufa. Ai. Eu acho que todos os indôminos fazem esse caminho para fugir do gelo, então. Nossa, que sorte. Acaba com eles, meus amigos. Acaba com ele. Acaba com eles. Eu estou morrendo. Só falta um. Acaba com esse aí. Acaba com esse aí. Isso. Vamos surgir. Vamos surgir daqui. Meu Deus do céu. Nossa, eu tenho que dar no pé. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, indôminos. Ufa. Vamos, vamos. Então, esse aqui é o que chamam de paraíso dos indôminos rex. Quanta família feliz por aqui. Quantos filhotinhos. Nossa, quantos ovos. E estou vendo que tem uma mamãe bem protetora aqui com eles. Nossa, que legal. Quantos filhotinhos será que tem por aqui? Tem um aqui bem quietinho. Tem outro aqui bem bravinho. E outro bem pequenininho ali também. Muito bom. Eu acho que agora sim estou em um local bem seguro. Vocês gostaram dessa gameplay? Deixa o gostei. Se inscreva no canal. Ative o sino. Até as próximas. E tchau.